Graças e paz a todas nós outras. Amém? Hoje eu vou relatar a experiência da irmã Renata como madre de Israel. Ela é casada com o irmão Bessi Korti e ela tem dois filhos. Ela tem a Deise que já é casada com o Rafael e ela tem o Renato, seu filho mais seco. E eles vivem presidente e prudente. Há uns quatro anos atrás, em um dia de sábado, eles depois do culto foram para a sua casa e depois do almoço decidiram ir para uma finca, para o campo, para passar a tarde junto à natureza. E assim foi, foram a casa ali mesmo, na cidade de um irmão. E então, se passaram uma tarde muito boa, junto à natureza. E quando chegou a tarde, a irmã Fê disse a a árvore da casa, nós vamos para fazer o culto da pôr-se do sol em casa, porque o sábado ia acabar muito tarde. Então, ela... Porque o horário era o horário de verão, mês de janeiro. E a irmã disse, mira, acho que vai chover. E nós queremos ir antes da chuva. Então, se foram. E na metade do caminho, começou a chover uma chuva muito forte. E então, a irmã acendeu a limpa para a brisa do carro. E como estava chovendo muito, ela se o acendeu ao máximo. E então, ela se rompiu. E a rua onde a irmã estava, a família se encontrava, era uma carreira onde não tinha onde aparcar o carro, parar o carro. E ela sabia que atrás vinha outros carros, e ela se pôs muito, muito nervosa. E também era uma carreira onde a pista não era duplicada. Um carril duplicado. E dos dois lados da carreira havia uns barrancos. Dos dois lados havia barrancos. E a irmã se quedou desesperada. E disse, a sua e a Radeise, o que vamos fazer? Como vou seguir conduzindo o carro? Eu estou cega, não posso ver nada, que eu ouvi muito. E não tinha como parar, abarcar o carro, e vinha mais carro atrás. E ela se quedou desesperada. A situação estava muito feia. Então, a Radeise teve uma ideia. E abriu a porta do carro, e disse que ela poderia irse mirando a carreira atrás do carro. E ela se olhava de um lado, e o Renato do outro lado. E assim, ela ia guiando a sua mãe para ver se ela não saía da carreira. E assim, até que se encontrasse um lugar onde pudesse parar o carro e aparcar. E assim, assim, se o fez. E a pista não era recta. Tinha muitas curvas. Então, ela tinha que ir muito despacito. e os dois já olhando para ver se a irmã não saía da carreira. E a irmã seguiu, mas muito apreensiva, porque ela não se veia nada, estava cega. Vinha nada mais que as luzes do faro do carro, porque a chuva estava muito forte. Então, a irmã tem que se confiar de os dois para seguir adelante. E assim, e eles foram seguindo e orando para que Deus o livrara e ajudara a chegar seguro a um lugar onde se pudesse parar. Então, no momento, a irmã disse para a sua mãe, que já se podia aparcar o carro, porque ela estava vendo que na carreira tinha lugar, já se podia. Então, a irmã parou o carro, e já teve uma tranquilidade, porque ela se passou um barato, com tudo isso. E no momento em que eles se pararam, muitos carros, muitos carros, muitos carros se passaram, porque ela estava muito despacito, e então, a carreira estava quedando, detenendo a carreira. Então, os carros começaram a passar. E assim, eles se passaram deste marato. E ela se relata que seus filhos ajudaram muito, porque iam diciéndole para seguir adelante, que tudo ia sair bem, que Deus ia guiá-los. Então, ela seguiu as guias dos filhos, e assim, chegaram bem, para honra e glória de nosso Deus. E nossa irmã é muito grata por seus dois filhos. Eles sempre lhe ajudaram, sempre dando força, lhe animando. E ela relata que aprendeu muito com eles, a ter paciência, e sempre está aprendendo, como mãe. E ela disse que muitas vezes, Deus nos ensina, nos aprende a través de nossos filhos. E, graças a Deus, tudo se passou bem. E ela é muito grata a Deus por tudo isso, por todos os cuidados, sua proteção e seu livramento. Esse é o relato da irmã Renata, como mãe de Israel. O que é a verdade? O que é a verdade? A CIDADE NO BRASIL